É isso minha rapaziadinha, vamo que vamo, a partir de agora 20 minutinhos parte 2 Da tropa de Belém do Pará, o DJ Curvina diretamente da selva quebrando tudo Esse aqui tá muito ritmado, vale a pena ouvir a partir de agora começando, valeu? Você que não me segue no Instagram, segue logo lá, arroba Curvina DJ E fique por dentro de tudo que rola nos melhores eventos da cidade, valeu? Não vou falar muito não, esse aqui é muito sonho, pouco papo Aumenta o volume, vamo dançar, se liga aí! Iiiiihihi, DJ Curvina! Esse tem a habilitação de DJ, segue logo! Iiiihihi Piquezim, piquezin, piquezin na tropa do Pará Piquezim, piquezin, piquezin na tropa de Belém Piquezim, piquezin, piquezin da tropa do 4U Não pode ver a tropa do Pará que ela quer corribilho Não pode ver a tropa de Belém, que ela quer correr o perigo Não pode ver a tropa do 4-1, que ela quer correr o perigo Doida pra sentar no pau, doida pra roçar no bico Vem sentar na pico, vem roçar no bico A tropa do Pará é só os malvados favoritos A tropa de Belém é só os malvados favoritos A tropa do 4-1 é só os malvados favoritos A tropa de Manaus é só os malvados favoritos Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Esse é o Didi com Vila da Penha O astro do momento Pique sim, pique sim, pique sim da tropa de Belém Pique sim, pique sim da tropa do 4-1 Não pode ver a tropa do Pará, que ela quer correr o perigo Não pode ver a tropa de Belém, que ela quer correr o perigo Não pode ver a tropa do 4-1, que ela quer correr o perigo Doida pra sentar no pau, doida pra roçar no bico Vem sentar na pico, vem roçar no bico A tropa do Pará é só os malvados favoritos A tropa de Belém é só o malvado favoritos A tropa do 4-1 é só o malvado favoritos A tropa de Manaus é só o malvado favoritos Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Nota 10 pra você, que sentou na picada, descriado, cê vê Nota 10 pra você, nota 10 pra você, menina Nota 10 pra você, que sentou na picada, descriado, cê vê 41, quem te chama, vem pra cá, vem sem calcinha Vem fuder, vem fuder, então vem, na base dos cria Vem fuder, vem fuder, então vem, na base dos cria E joga a buceta por cima da vara, vem a escolinha do 41 Joga a buceta por cima da vara, vem a escolinha do Jecorvina Pega a visão, e joga a buceta por cima da vara, vem a escolinha do Jecorvina Nota 10 pra você, nota 10 pra você, menina Nota 10 pra você, que sentou na picada, descriado, cê vê Nota 10 pra você, nota 10 pra você, menina Nota 10 pra você, que sentou na picada, descriado, cê vê 41, quem te chama? Vem pra cá, vem sem calcinha Vem fuder, vem fuder, então vem Na base dos cria Vem fuder, vem fuder, então vem Na base dos cria E joga a boceta por cima da vara Vem com as colinhas do 41 Joga a boceta por cima da vara Vem com as colinhas do J.Curvinho O mestre do momento Que vai ter o J.Curvinho a lombore Que vai ter o J.Curvinho a lombore Mete chupa, filha da puta E aí o C.Curvinho, vem no pique do baile da selva E aí o C.Curvinho, vem no pique do baile da selva O piquezinho que elas gostam Vem jogando a xereca pra troca Vem jogando a xereca pra troca Vem jogando a xereca pra troca No hit B.Curvinho da selva Vem do C.Curvinho E aí C.Curvinho, e aí C.Curvinho Bota pra água no C.Curvinho Tá tocando, as piranha incorpora Ela seca e rebola Em cima da perota Não pode ver o C.Curvinho E a santinha sem redela Ela joga porrada xereca Aqui no baile da selva Ela joga porrada xereca Aqui no baile da selva Joga, joga E não vai até o show Joga, joga E não vai até o show Joga, joga Joga, joga Joga, joga Vale da selva Vale da selva Vale da selva Oi, essa é tropa da penha Me bota pra foder Essa é tropa da penha Quem bota pra foder DJ Corvina não te ama Vete pra você Patrocino lança Só pra poder te comer DJ Geleia não te ama Vete pra você Patrocino lança Só pra poder te comer O fiel ele não te ama Vete pra você Patrocino lança Só pra poder te comer Espirra lança pro alto Deixa elas enlouquecer Espirra lança pro alto Deixa elas enlouquecer Tu quer lança, tu quer lança, tu quer lança, tu quer lança Vai fora e vai fora e manda Oi, essa é tropa da penha, que bota pra foder Essa é tropa da penha, que bota pra foder DJ Corvina não te ama, pede pra você, patrocindo lança Só pra poder te comer, DJ Geleia não te ama DJ Corvina tá tocando e vai mandar para as meninas Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinha, tem outras que tem xerecão O DJ Corvina vai te dar só putadão O DJ Corvina vai te dar só putadão Paulista 41 vai te dar só putadão Putadão, putadão, tudo no teu bicetão Só putadão, putadão, vem, 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 vem Eu desculpe o teu segredinho DJ Corvina tá tocando e vai mandar para as meninas Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinha, tem outras que tem xerecão O DJ Corvina vai te dar só putadão O DJ Corvina vai te dar só putadão Paulista 41 vai te dar só putadão Putadão, putadão, tudo no teu bicetão Só putadão, putadão, vem, vem, vem Eu descobri o teu segredinho É bola, 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 é bola Vem, Didi, me ajuda sua trenta, pode fazer o que você quiser Eu fico de cunho Pula Pula Dá uns de marcação, vixi, liqui, liqui Pt, manda pra ela Moleche Eu vou botar, 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 botar Eu vou botar, 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 botar E tijamos de caس ète Antes É o que tu viu Vem, Didi, me ajuda sua trenta Pode fazer o que você quiser Eu fico de... Pula! Pronto de marcação Vicks, Vicks e Leve Pepe, manda pra ela hoje Solta a buceta dela Eu vou botar nota, 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 nota no cu Eu vou botar nota, 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 nota no cu E te chamo de ca... Solta a buceta dela Solta a buceta dela É foda com isso em amor Tô olhando pra ele agora Então, dentro de uma na conta Encosta, encosta, encosta Vai Kiki, manda pra esta Encosta na menina que tá dançando De costa, encosta, encosta Encosta, encosta Encosta na menina que tá dançando De costa, encosta Passa o pau, passa o pau, passa o pau, passa o pau, passa o pau na jota dela Com novinha tu pode escolher, com qual tropa que tu quer fuder Com novinha tu pode escolher, com qual tropa que tu quer fuder A tropa, tropa do paulista, hoje vai pegar você A tropa do 41, tu nunca vai esquecer Com novinha tu pode escolher, com qual tropa que tu quer fuder Com novinha tu pode escolher, com qual tropa que tu quer fuder Escolhe a posição piranha pra sentar na pica Escolhe a posição novinha pra sentar novinha Esse é o DJ Corvina da Tenha, o astro do momento A tropa do Pará, a tropa do Pará, a tropa do Pará Uzi tá pras foda, aí, toma na xota, toma na xota Sama a ambulância que nós vai deixar ela torta Toma na xota, toma na xota Sama a ambulância que nós vai deixar ela torta Vou te dar o nome das tropas que ela gosta Vou te dar o nome das tropas que ela gosta Vem pra Penha, vem pra Penha, vem pra Penha Vem pra Penha, vem pra Penha se envolver com a tropa do Pará Vem pra Penha se envolver com a tropa do Pará Esse é o DJ Corvina da Penha, o astro do momento Tu tá afim, né? Tu quer dar? Tu tá afim, né? Tu quer dar? Vem, 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 vem A tropa do Urso é a tropa do Mantém A tropa do Vale é a tropa do Mantém Tropa do Abelha é a tropa do Mantém Tropa de Belém é a tropa do Mantém Tropa do 4-1 é a tropa do Mantém Ponto o balão pra subir, espirro lançar pro alto Os moleque aqui da Penha, os cara que beca bolado Com a Glock na cintura e o fuzil na bandoleira Com nós os alemão surta e as puta que é da bucerra A tropa do Pará é só moleque e faixa preta A tropa do Urso é só moleque e faixa preta A tropa do Adele é só moleque e faixa preta É só Pitbull que as piranha deseja A tropa do Bale é só moleque e faixa preta A tropa do Paulista é só moleque e faixa preta A tropa de Manaus é só moleque e faixa preta É só Pitbull que as piranha deseja O DJ Corvina, o moleque é faixa preta Ele é Pitbull que as piranha deseja Vem pra selva Vem pra selva Vem pra selva É a tropa do Pará Olha o bonde que chegou As piranha se amarra Só tem metedor de fogo Mete ficha do trem bala Mulher faz coreografia Virou hit na selva No pique do Tik Tok Faz dancinha com a colega Fica de 4 Faz o 4 Bafora fazendo 1 Joga pra tropa do Pará Que é os faixa do 41 Fica de 4 Faz o 4 Bafora fazendo 1 Joga pra tropa do Pará Que é os pit do 41 Elas fica doidinhas no baile da selva Bebe o whisky que é da buceta Fica de 4 pro 41 Joga de 4 pro meu mano abelha Fica de 4 pra tropa do urso Desce a reganha porra da buceta Vem jogando essa rabeta Sobe e desce Sem parar Fica de 4 em pi na bunda Lá pra tropa do Pará Vem jogando Vem jogando Sobe e desce Sem parar Fica de 4 em pi na bunda Lá pra tropa do Pará Vem pra selva Vem pra selva Vem pra selva Vem pra selva É a tropa do Pará Búrbúrrr A Búrbúr A cacar mulher gosta de esfregá Buceta no chão Carmole gosta de esfregão Desfregão Buceta no chão Então vai até o chão Vai até o chão A porra do bucetão A porra do jerepão A porra do bucetão A porra do jerepão É que o putaria, carmole gosta de esfregão 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 Esfrega Esfregão Seqüência do DJ Corvina O brabo da putaria No baile da selva Que é o trem, a tropa do ar dele, eles sabem que é o trem A tropa do Pará, eles sabem que é o trem A tropa do 4-1, eles sabem que é o trem Quando não tá de Lacoste, nós tá de Filipe Blanc Abate bandido, pra molhar as palavras Quando as calica vem, nós desenrola e tá acabado Só bandido foda, da tropa do homem Se vem puta, mete a pica, vem mandar pra bala, come Elas tão vindo de longe, pra sentar pro trem Que é a tropa do urso, que é a tropa do mantém Elas tão vindo de longe, pra sentar pro trem Que é a tropa do Pará, que é a tropa do mantém Que é a tropa do ar dele, que é a tropa do mantém Pode gostoso comigo? Mas tem que ser no sigilo No baile, no baile da selva, vem cachota, vem jogando Eu vou botando, vou empurrando, vou botando, vou empurrando No baile, no baile da selva, vem cachota, vem jogando Eu vou botando, vou empurrando, vou botando, vou empurrando A tropa, a tropa, a tropa do bala, ele sabe que é o trem A tropa do abelha, ele sabe que é o trem A tropa do bala, ele sabe que é o trem A tropa do quarto, ele sabe que é o trem Piquiz, 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 piquiz na tropa de Manaus Piquiz, piquiz, piquiz na tropa de Belém Esse é o DJ Corvina da Penha, o astro do momento. Te peço desculpa, eu sou um puto violeta. Te peço desculpa, eu sou um puto violeta. Piquizina tropa de Manaus, piquizina tropa de Belém. Piquizinos Cri, piquizinos Cri, piquizinos Cri. Piquizina tropa de Manaus, Piquizinos Cri, piquizinos Cri, piquizinos Cri na tropa de Manaus, Piquizinos Cri na tropa de Belém. Te peço desculpa, eu sou um puto violeta. Te peço desculpa, eu sou um puto violeta. Te pego de quatro, puxo teu cabelo, só cu da moceta e já jogo o tempo. Te pego de quatro, puxo teu cabelo, só cu da moceta e já jogo o tempo. Te pego de quatro, te pego de quatro, te pego de quatro, já jogo o tempo. Piquizina tropa de Manaus, piquizina tropa de Belém. Piquizina tropa de Manaus, piquizina tropa de Belém. Piquizinos Cri, piquizinos Cri, piquizinos Cri, piquizinos Cri. Piquizinos Cri, o Fusil na Bandoleira. O nóis dos alemão surta. E as puta que é tá a buceta. Ve seno peita, respeita porque o nóis é faixa preta. A quadrilha de Belém é foda na troca e comendo buceta. A quadrilha do 4-1 é foda na troca e comendo buceta. A quadrilha do Barri é foda na troca e comendo buceta. A quadrilha de Manaus é foda na troca e comendo buceta. A vencedo peita, respeita porque o nóis é faixa preta. PPA Casa do Jesse rastro sis다�raso uço. Respeita, vê se não preita Respeita, porque nóis é faixa preta Tapa, tapa do cara Tapa, tapa do cara Txre tá golpe na cintura E o fuzil na bandoleira O nóis dois alemão surta E as puta quieta, buceta Vê se não preita, respeita Porque nóis é faixa preta A quadrilha de Belém é foda na troca e comendo buceta A quadrilha do 4-1 É foda na troca e comendo buceta A quadrilha do Barriga é foda na troca e comendo buceta A quadrilha de Manaus é foda na troca e comendo buceta Vê se não preita, respeita Porque nóis é faixa preta Vê se não preita, respeita Vê se não preita, respeita Porque nóis é faixa preta Tapa, tapa do cara Tapa, tapa do cara